Amorazete, isso é o programa de Alves e... Alguém do velho. Já não vejo o sol nascente É noite dentro de mim Eu vivo de amor ausente Minha noite não tem fim E eu vivo de amor ausente Minha noite não tem fim Tantas noites sem te ver Tantas preces faço adeus O que me importa Assim viver Se não vejo os olhos teus Neste maldito desejo De te querer e de buscar Podes crer Se não te vejo Não vejo a noite Passar Não vejo a noite Pensar É noite que me enlaça Ao desejo de te crer Enquanto a noite não passa Pensar Viver Sem ti É morrer Aplausos 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 Aplausos